Sr. Presidente, é lamentável, mas ao mesmo tempo compreensível, que esta senadora que vem se especializando nos últimos dias em ofender esta Casa, tem agora assumido o papel de censora do Senado Federal e dos advogados da acusação. Mas é compreensível, Sr. Presidente, ao mesmo tempo que patético, que incomode, incomode profundamente a defesa, a consistência, o brilhantismo e a coragem das argumentações feitas aqui pela acusação, não apenas neste instante, mas em todo o processo. O que nós assistimos nos encheu de orgulho, doutora Janaína, doutor Miguel Reale. E falo, tenho certeza, em nome de milhões de brasileiros que estão nos assistindo e querem ver essa página triste da nossa história ser definitivamente virada. Os depoimentos dos advogados, essa parte se libera o final da acusação, é uma peça que a história irá revisitar por muitos e muitos anos. Nós, ilustres senadoras, vamos vencer essa etapa. Eu faço à Vossa Excelência um apelo. As nossas relações têm que continuar. Não é atacando, ofendendo esta Casa e ofendendo aqueles que aqui cumprem o seu papel, defendem as suas convicções, que Vossa Excelência vai ajudar a causa que defende. Eu a respeito pela luta, respeito pela bravura com que defende o indefensável. Mas tudo tem um limite. Vossa Excelência não pode continuar ofendendo o Senado Federal dele participando. E, ao mesmo tempo, não tem Vossa Excelência o direito de ofender advogados da qualidade, da dimensão moral e intelectual desses que aqui estão. Porque, da nossa parte, mesmo com o discurso eminentemente político do advogado de defesa, nós o respeitaremos. Nós o respeitamos e continuaremos a respeitar em benefício do Brasil. Senhoras senadoras, senhores e senhores senadores, amanhã o Brasil se dará uma nova chance. Essa página será virada e nós temos que estar à altura desse momento. E o respeito entre nós e o respeito àqueles que aqui fazem o seu papel é absolutamente fundamental para que o dia de amanhã comece dando aos brasileiros novamente a possibilidade de ter esperança, de sonhar com um futuro melhor. Tudo aquilo que o seu partido tirou dos brasileiros nos últimos anos.